Bom pessoal, hoje a gente está aqui com Mônica Gazzarini e hoje ela vem nos brindar aqui com a experiência que ela teve, o foco realmente da nossa conversa vai ser uma EQM que ela teve a partir de um acidente muito grave que ela sofreu, mas Mônica tem muito mais para falar com a gente porque ela desde jovem que ela se interessa pelos estudos acerca da espiritualidade, tem também a história antes da EQM, como era a vida dela e principalmente depois, porque ela não perdeu o contato com a espiritualidade, a partir daquela, aquele portal que se abriu para ela na EQM. Achei interessante você dizer que cada um encontra aquilo que espera encontrar, quer dizer, uns dizem, existe inferno, alguns vão para o inferno, porque existem muitos relatos de EQM e as pessoas foram para situações infernais, né? Podia falar um pouco mais sobre isso, sobre as diferentes EQMs, as positivas, as negativas, o que é que você acha que é isso? As pessoas constroem o mundo, ela acha que ela constrói com o braço dela, mas vem de uma base que chama-se sentimento. O sentimento provoca a emoção que provoca a reação e a atitude. Da mesma forma, nesse sentido imaterial. Aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você desenvolve aqui, é aquilo que você leva com você. Então, essa experiência é pessoal e intransferível mesmo. O meu esposo, por exemplo, vai querer, vai desencarnar e acha que vai encontrar a mãe, ele vai encontrar a mãe, sim. Então, embora aqui no nosso mundo material as coisas aconteçam um pouco mais devagar, né? Porque existe um processo físico denso que caminha devagar, mas eu então posso fazer uma analogia e dizer da forma como você cria lá do outro lado o seu mundo com a rapidez muito grande, porque lá tudo é muito mais fluido, certamente você cria aqui também a sua própria realidade. Então, isso pode ser até difícil para uma pessoa que está vivendo um momento de sofrimento, de falta, dizer, quer dizer que fui eu que criei essa vida que eu levo? Fui eu que criei a falta de dinheiro? Fui eu que criei a falta de saúde? Ou a insegurança, né? Foi eu que criei tudo isso? O que é que você tem a dizer para essas pessoas? E que o desafio maior é ela assumir que ela é 100% responsável por todos os fatos que surgem na vida dela. E que, na verdade, não adianta culpar o governo, não adianta culpar o marido, não adianta culpar o filho, não adianta. Porque essa é uma responsabilidade que a nossa consciência pessoal é que tem. E quando a gente transforma de dentro para fora, incrível, as coisas mudam ao nosso redor. Aparece suprimento, aparece relacionamento, aparece amizade, é surpreendente mesmo, mas o desafio é assumir que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, 100% responsáveis. Não adianta falar que são os políticos, não. Não adianta falar que é o médico, não. Não adianta. Porque agora a gente está num ponto de desafio para que a humanidade cresça, em termos de consciência, em termos de saber que o poder está nela. Não dar mais aquele poder que é dela para as outras pessoas. Então, digamos, eu estou numa situação difícil, complicada, a vida está pesando muito, está quase insuportável. Que movimento eu devo fazer agora para isso começar a mudar? Começa primeiro a ver em quem você está colocando a culpa. Esse é o primeiro ponto. Independente se é ateu, se é religioso ocasional, ou se é daqueles religiosos de carteirinha. Isso eu descobri que não faz a mínima diferença. Por quê? Quando você começa a se avaliar, você começa a verificar também o porquê que você está travando a sua vida. E quais são as travas que você coloca dentro de você, e que muitas vezes você nem percebe. Na hora que eu comecei a verificar os conceitos da programação neurolinguística, apareceu exatamente isso. Eu fazia algumas coisas onde o meu merecimento estava completamente bloqueado. O meu merecimento, os meus sonhos, os meus desejos, era sempre em segundo e em terceiro lugar. Por exemplo, ah, eu quero o carro dos meus sonhos. É, mas, ai, o Walter, que é meu esposo, ai, precisa do carro primeiro. Ah, eu quero as atribuições pessoais com os amigos, ter relacionamento com aqueles amigos que dão mais longe, estão em São Paulo, estão em Campinas. Ah, mas o Walter quer ir para Ibiúna na chácara do Kiko, que é amigo dele. Então, na verdade, o meu merecimento estava lá embaixo. E o merecimento das outras pessoas ao meu redor, era um primeiro. Eu sempre me colocava lá no zero. Que raio de merecimento é esse daí? Se você não começar a colocar o seu merecimento em primeiro lugar, lógico que abençoando as outras pessoas, participando dos eventos com outras pessoas, mas não colocando o seu próprio merecimento em primeiro lugar, a coisa não anda para você. Você está cultivando a semente da frustração em você. Aí trava tudo mesmo, porque você coloca como importante o chefe, o marido, tudo, menos você. Aqueles desejos, aqueles anseios que você tem, ficam sempre lá esperando. Que raio de prioridade você acaba tendo para você? Não que tenha que desmerecer qualquer pessoa, longe disso. Abençoando, participando, fazendo, mas colocando-se como prioritário. E merecimento faz absolutamente toda a diferença. Destrava prosperidade, o merecimento destrava relacionamentos, o merecimento próprio destrava absolutamente tudo. E as coisas fluem de uma forma que você fica a boca aberta. Fala, nossa, mas quanta coincidência está acontecendo. Você acha inicialmente que é coincidência, depois você percebe, nossa, mas é uma sequência muito grande de coincidências. Coincidências daquelas coisas todas que você desejava. E que acabam fazendo você e as pessoas ao seu redor felizes também. Bom, então, uma coisa que pode nos ajudar a reconhecer o nosso merecimento é saber quem realmente nós somos. Você falou no sentimento de unidade que você percebeu quando você teve essa experiência da EQM. A unidade contou. Você, unidade significa, nós somos um, eu sou igual a ele. Para muitos, isso pode parecer uma blasfêmia, você dizer, eu sou igual a Deus. Mas, pelo menos a conclusão que eu chego é essa, que você, pelo menos em termos de, não de quantidade, mas de qualidade, será que a sua luz é a mesma luz que você encontrou lá do outro lado? Existe essa identidade qualitativa entre você e a luz que você encontrou, que você chamou de Jesus? Você acredita nisso? Acredito nessa sintonia, sim. E acredito que, na verdade, essa sintonia varia de pessoa para pessoa. Porque as pessoas têm sintonias e sedes e desejos e sentimentos muito diferentes entre si. E aí, na verdade, essa sintonia é um imã. Se você está vibrando triste, chateado, insatisfeito com absolutamente tudo, eu acredito que essa sintonia lá não seja, né, muito positiva. E aí você até queira ficar lá, porque, na verdade, quer fugir da encrenca daqui, né? E aí, essa questão da unidade, no começo eu fiquei, assim, meio confusa. Falei, nossa, mas como que a gente, Deus, como que a gente pode ser unidade se a gente é carne e osso? Eu sou carne e osso, sou uma pessoa. O Walter é carne e osso, ele é outra pessoa. O Paulo é carne e osso, ele é outra pessoa. Como que a gente pode ser indivíduo e unidade ao mesmo tempo? Nossa, fiquei maluca no começo. Assim como o lance da neutralidade, também fiquei doida. Falei, nossa, mas como que a gente pode ser neutro? A gente vai ficar anestesiado para o mundo? E aí a gente descobre essa unidade, que essa força, fonte, criadora do universo cria todos nós como indivíduos, que são a experiência dessa fonte individualizada e criativa. Cada um de nós tem as suas atribuições. Tem arquitetos, tem engenheiros, tem advogados, tem caixas de supermercado, tem garis, tem escritores, tem várias modalidades de exercício dessa criatividade divina. E, na verdade, isso faz com que sejamos unidade. Exercer essa criatividade da fonte, independente de sermos filósofos, independente de sermos qualquer tipo de atribuição, bancários, investidores, youtubers, tanto faz. É exercitar essa criatividade infinita no nosso propósito de alma. Isso faz absolutamente toda a diferença. Quer dizer que a gente pode também resumir dizendo assim, nós somos fragmentos da energia divina, vivendo experiências diversas. E por sermos fragmentos de uma única fonte, somos todos um. Embora, aparentemente, sejamos vários, não é isso? Sim. E essa experiência é, nossa, transformadora, mágica mesmo. Tanto que alguns, que estimulam exatamente essa consciência, falam que nós somos deusinhos, deusinhas, né? Exatamente por essa partícula de Deus em cada ser. Não só ser humano, não só nos animais, na natureza, em absolutamente tudo. Porque essas expressões têm a criatividade em si. Quer dizer, a gente pode resumir e dizer, sempre eu gosto de resumir, dizer assim, só Deus existe e nada mais. Tudo é uma manifestação divina. Sim. Então, quando as pessoas perguntam, você acredita que Deus existe? A pessoa que tem uma experiência dessa termina perguntando o contrário. Você acredita que você existe? Se você é Deus, quem é você? E, na verdade, eu descobri que Deus é bem diferente daquilo que eu imaginava depois da EQM. Porque antes da EQM, Deus era um belinho, de barba branca, raivoso e bravo, e se não fizesse do jeito que ele quer, ele batia. Ele castigava. Agora, eu descobri que ele é essa fonte criadora, gigante, imensa, eterna, infinita, que é muito grande, que não é pessoal, não é, é muito, é uma luz muito grande, muito infinita, que é conectada com o nosso eu superior. Esses 99% que eu faço contato nas minhas meditações e que qualquer pessoa pode fazer para ela mesma. Isso é simples, é fácil, é rápido, é transformador. Fecha os olhos, deixa os pensamentos que vierem, saírem, acalma a mente e faz exatamente esse contato. Pensa, vendo a cidade, vendo o estado, vendo o planeta, vai subindo, 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 e essa sintonia abençoada está ali. Tanto que você consegue transmutar tudo aquilo que está te apertando, tudo aquilo que está te angustiando, na hora que você faz contato com o seu eu superior. os 99% daquilo que você é. Você transmuta todo aquele aperto, aquele incômodo, aquela opressão, de uma forma rápida. Você volta leve e fala, nossa, mas eu não estava sentindo nada disso, agora, tchuf, acabou. Você acha que o eu superior, quando você se refere ao eu superior, cada pessoa tem um eu superior, ou o eu superior é essa fonte única? Igual para todos. Essa integração do eu inferior com o eu superior é individual. E esses eus superiores são integrados nessa unidade de fonte criadora. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho vivenciado. Parece que existe, assim, como numa pirâmide, né, níveis, né, em que você, digamos, a humanidade, cada um tem seu eu superior, mas o eu superior tem algo acima dele que ele está ligado e que vai unificando para chegar a uma fonte única. Mais ou menos isso, então. Sim. Agora, uma pergunta que você não tocou no assunto, eu não sei se você tem alguma experiência sobre isso. Às vezes eu tenho a impressão que o eu superior, ele vive muitas vidas sucessivas, até viver uma experiência que é dele, digamos. Eu posso nascer agora como Paulo, o mesmo eu superior pode emanar uma nova energia que vai nascer daqui a 100 anos com outro nome, outra nacionalidade, talvez com outro gênero, e que pode ter nascido também no passado. E esse mesmo eu superior, ele tem diversas experiências interconectadas. Você acha que isso faz sentido? Sim, faz sentido. E, inclusive, a semana passada eu vivi exatamente uma experiência de uma vida anterior à minha. Conheci uma determinada pessoa, que eu estava conversando, tudo, e o eu superior me mostrou exatamente a época, quem eu era, o que eu fazia, o que a pessoa era, o que é que a pessoa fazia. E é uma forma tranquila, neutra, mas que houve exatamente uma experiência que foi de crescimento e de desenvolvimento criativo do eu superior. Ótimo. Bom, eu fiz perguntas complicadas, filosóficas, difíceis para a gente organizar, mas é muito importante para as pessoas que estão escutando, até para mim mesmo, estou aqui aprendendo. Eu sou apenas mais um que estou buscando. Eu tenho esse privilégio de ter contato direto com você, por exemplo, com tantas outras pessoas. Mas eu sou mais um buscador, né? E que compartilho esse meu material aí de pesquisa e de busca com as outras pessoas. Mas eu quero agora deixar você à vontade. Você estava querendo falar alguma coisa sobre sua vida anterior, ou sua vida posterior, fique à vontade. Se depois surgir mais perguntas, eu poderia fazer. É, eu vou começar a falar a respeito da minha vida anterior. Essa sede, essa curiosidade. E meu esposo ficava revoltado comigo. Porque na época, a gente, nossa, frequentou palestras do Deepak Chopra, quando ele vinha para o Brasil, frequentávamos o Gasparetto, fui no Provida. Olha, dessa listinha de 30 eventos diferentes, nossa, tem muita coisa para contar. Mas o meu esposo se revolta até hoje, quando fala do Gasparetto, que é um formador de opinião na consciência espiritual. na época, ele estava convocando pessoas para fazerem parte da equipe dele. E aí, meu esposo falou, ah, eu vou lá, para São Paulo, que é lá no bairro de Ipiranga, e eu vou levar exatamente o seu currículo. Porque na época, ele queria o currículo no papel. E aí, ele foi, pegou a moto, pegou três horas de fila para entregar o volume de pessoas que queriam exatamente fazer parte da equipe do Gasparetto, era gigante. E demorou, acho que um ano, para ele começar a chamar as pessoas. Ele chamou dez. Adivinha quem foi uma das dez que ele chamou? Eu. E aí, na época, eu tinha acabado de me converter. Convertida, sem consciência de absolutamente nada, no automático, eu comecei a fazer o quê? Queimei todos os livros de astrologia, queimei todos os livros de numerologia, fui queimando tudo aquilo que eu tinha estudado, desde os meus 13 anos, até o meu período de conversão, queimei absolutamente tudo. E foi justamente nessa época em que eu fui chamada para integrar a equipe de consciência do Gasparetto. E o Walter fica revoltado comigo até hoje. Ai, eu fico revoltado, porque você acabou não aceitando essa oportunidade, que seria muito transformadora. Falei, Walter, mas eu não estava pronta ainda, ainda estava engatinhando, ainda estava querendo conhecer mais o Evangelho, mais algumas outras coisas. E aí eu percebi que esse antes da EQM, eu tinha uma busca, mas uma busca que era muita teoria. Tudo de teoria filosófica, tudo de teoria energética, tudo de teoria quântica, tudo de teoria de tarot, de numerologia, de astrologia, tudo, sabia tudo, de cor e salteado. Mas viver isso na prática, que era o que eu pedia desde os meus 13 anos, sinceramente, antes da EQM, eu não tinha vivido, não. Eu só vivi um pouco, sem querer criticar e sem querer falar, sabe, o agente comercial Deus. Eu não queria mais ser o agente comercial Deus. eu achava que Deus era uma coisa um pouquinho maior do que ser um agente comercial, onde eu dava o dízimo, dava a oferta e conseguia conquistar as coisas materiais que eu buscava. Sendo bem sincera, mas sem querer desrespeitar absolutamente ninguém. Sem querer desrespeitar as opções, as alternativas que as pessoas têm. com todo respeito. Essa foi a minha experiência pessoal. E aí, na verdade, eu descobri também, nesse período anterior à EQM, que eu estava vivendo no automático. Estudava, 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 feito uma doida. Eu cheguei a ser numeróloga profissional, tinha um programa semanal na Rádio Globo de Campinas, e, na verdade, estava indo de vento em popa. Mas, eu tinha exatamente essa falta de consciência prática do que que eu tinha vindo fazer aqui. Eu me sentia, sinceramente, vazia de Deus. Vazia. Mesmo sendo bem-sucedida, mesmo tendo outras atividades profissionais anteriores a essa, mesmo tendo vindo aqui para o interior de São Paulo, e, sei lá, um mês depois, está trabalhando na maior empresa de energia elétrica do Brasil, ganhando o dobro do salário que eu ganhava, mas, mesmo assim, eu não via valor nisso. Me sentia apertada, vazia, faltava alguma coisa. Logicamente, que, sem querer, modéstia as falas, muito privilegiada economicamente, profissionalmente, afetivamente, materialmente, em tudo, mas, sentia aquele vazio que eu continuava cultivando desde os meus 13 anos. Tanto que, na época do meu casamento, a gente casou só no cartório. Eu nem quis casar na igreja. Eu falei, nossa, isso não faz o mínimo sentido. É coisa só para inglês ver. Da língua para fora, não dá. Eu não quero fazer isso. E aí, meu pai pagou um almoço especial para as 20 pessoas que estavam no cartório, tudo, na época, no Terraço Itália. Nossa, foi maravilhoso. Mas, foi uma experiência sincera. Naquele momento, era exatamente aquilo que eu buscava. E, aí, é que ocorreu essa migração. E eu fiquei bem revoltada na época da EQM, porque eu estava de férias. foi dia 28 de março de 2009 a minha EQM. O meu processo de acidente, tudo. Era para eu estar de férias até o dia 1º de abril. Eu tive que voltar uma semana antes, no dia 22, porque ia ter uma auditoria contábil. Eu tive que voltar aqui para a minha cidade, que eu moro no interior de São Paulo, de São Paulo para o interior, para preparar a documentação para essa auditoria que ia acontecer nessa semana. e, para a minha raiva maior, era a semana do meu aniversário. Dia 25 de março eu faço anos, eu tive que voltar no dia 22, ficar até o dia 27, para ir no dia 28 para São Paulo, para comemorar o meu aniversário e o aniversário da minha mãe, que era no dia 30. Estava muito revoltada, muito achando que, nossa, aquilo tudo não tinha absolutamente nada a ver, porque eu estava sendo comandada por o que era necessário fora, mas que não tinha nenhum gosto, nenhuma vontade dentro de mim. Aquilo estava me apertando mesmo, aparentemente, sendo bem-sucedida, sendo próspera, estando empregada, morando numa casa maravilhosa, externamente, tudo parecia que estava perfeito, mais dentro, fiquei assim, apertada, falei, nossa, mas eu nem direito de comemorar o aniversário em São Paulo, junto com a minha família, não estou tendo. E aí, as coincidências também, inconscientes, acabam acontecendo. Tanto que eu tive que ficar, na época que a gente morava numa chácara, o meu esposo até veio comigo, mas ele estava fazendo uma reforma na parte hidráulica do apartamento da minha sogra em São Paulo, aí ele falou, ok, você fica, faz exatamente os documentos lá que tem que ser organizados para a auditoria, e no sábado de manhã, o vizinho vai cortar a cerca da chácara dele, ele vai ter que entrar na nossa chácara para poder fazer a poda do cipreste e tal que tinha lá do nosso lado, para poder construir um muro. Então, já que você tem que voltar mesmo, não volta na sexta, volta no sábado, que aí você supervisiona a obra dele e volta. E aí, era meia, meio-dia e meia, mais ou menos, uma hora, é que eu fechei as coisas na chácara e peguei a bendita da estrada onde deu o choque frontal com o ônibus. Mas, mesmo assim, não me deu revolta absolutamente nenhuma. O meu contato e a minha sintonia foi de paz e de tranquilidade, mesmo não tendo consciência da batida, mesmo não tendo consciência dos 60 dias que eu fiquei no hospital, mesmo não tendo essa consciência dos primeiros 15, 20 dias aqui, mas a sensação era de integração com Deus. Por incrível que pareça, sentia paz e tranquilidade. É uma coisa que você fica pensando, falando, nossa, mas para que depois, né, de eu ter recuperado a consciência que eu fiquei um ano na cama depois, depois desse acontecido todo. E antes, as experiências eram maravilhosas, tanto que eu tive várias viagens internacionais, a trabalho, várias viagens de lazer também, pelo Brasil e também ao redor do mundo, teve exatamente essa experiência, mas nada me preenchia interiormente. Modéstia às Favas, eu era uma mimada de primeira, muito mimada, mas que mesmo estudando, pesquisando, sabendo, conhecendo, nada daquilo me dava essa experiência prática que eu buscava com Deus desde adolescente. E não foi falta de estudar, não, porque eu amo ler, estudar, mas aí eu aprendi também a colocar em prática. E aí, depois do processo de EQM, nesse um ano de cama, que eu não tinha como levantar, porque estava com as gaiolas, recuperando exatamente a estrutura óssea do corpo, tudo, comecei a estudar, a rever, a ler, aí apareciam exatamente aqueles insights daquelas coisas todas que eu já sabia na minha teoria, nesses 30, 40 anos estudando. Aí eu falei, nossa, mas por que que isso está tudo transbordando, 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 por que tem essa conexão, essa sintonia, nada está separado, nada, nada mesmo, tudo aquilo que eu estudei em termos de sintonias energéticas, desenvolvimento de consciência, programação neurolinguística, moralogia, tudo acaba fazendo muito sentido, e também a gente começa a perceber, aí posso ser sincera, negócio de religião não é bem por aí que eu descobri que não é, não é, com todo respeito, mas eu percebi que é uma limitação, que a gente acha que a gente está numa redoma protegido, mas a gente está limitado naquilo, e Deus é infinito, e essa percepção dessa limitação sumiu depois da EQM, aí eu comecei, depois de sete anos e dois meses me recuperando, tudo, segundo o meu esposo foram onze cirurgias, eu tive que solicitar para o hospital um prontuário para poder fazer as solicitações do seguro do carro e tudo mais, deu cem páginas, e aí na verdade descobri que a nossa percepção vai se ampliando, vai se transformando, e descobrir todos esses estudos, todos esses conceitos, fez uma diferença muito grande, que é respeitar as outras pessoas, seja elas no grau da escada que elas tiverem, se elas forem, sei lá, estudiosas da nova era, se elas forem daquelas religiosas de carteirinha, se elas forem ateas, tanto faz, na verdade cada um está num desses degraus, subindo, crescendo, e tendo o poder de executar essa criatividade divina para elas. A minha seria de conhecer na prática Deus, saber exatamente como que funcionava, e aí depois da EQM, nesse um ano, depois dessas cirurgias todas, depois desses sete anos e dois meses de recuperação, voltei a trabalhar na administração pública, e aí eu fazia as minhas caminhadas na hora do almoço, e as perguntas transbordam. Eu estava falando, nossa, mas por que será que Jesus me falou para voltar, que eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui, que raio de coisa que ele tinha me falado, eu não entendia, por que que tinha me falado isso? E aí, Deus em mim, já me orientava, o que você ama, ama, ama mesmo fazer? O que que você ama? Ah, eu amo falar para as pessoas dos dons e talentos exclusivos que elas têm para a humanidade, que isso, na verdade, é uma fonte transformadora. E aí, essas conversas que eu tinha nas minhas caminhadas com Deus em mim, com o eu superior também, acabaram clareando de uma forma, nossa, e montou, montei o canal, somos eternos infinitos, já tinha escrito três livros, dois, sobre como conhecer Deus na prática, um, é por que aceitar Jesus como salvador, e aí, na verdade, essas experiências transformam e dão mais criatividade, tanto que eu vejo algumas vezes os pastores que eu fazia parte da denominação e eu sinto amor, gratidão, perdão, não fico mais julgando, ah, já saí de lá, ah, que se dane, ah, porque fulano e eu não estou sendo enganado, que nada, tudo vai de acordo com o degrau da escada que você está, e ninguém está no degrau acima, ninguém está no degrau abaixo, não, cada um está nesse processo de desenvolvimento pessoal, da própria consciência, e acabam aparecendo algumas instituições, algumas pessoas que estão com sede exatamente da mesma informação, das mesmas expansões de consciência, dos mesmos aspectos metafísicos eternos e infinitos, isso é uma evidência muito grande, e que quando a gente perde o medo, em especial o medo da morte, nossa, tudo transforma, e não precisa passar por uma EQM, está isso não, só ter exatamente essa visão de consciência, e fazer exatamente essa conexão e essa sintonia com os 99% que nós somos, porque 1% é o ser humano, a ponte é a consciência, e 99% é o eu superior eterno, que agora está manifestado como Mônica, que agora está manifestado como Paulo, para viver uma experiência criativa completamente diferente, cada um de nós tem exatamente essa oportunidade de exercitar essa experiência criativa, e isso, nossa, faz toda a diferença, e essa conexão da alma com o propósito que você veio para desenvolver aqui, acaba atraindo essas, entre aspas, coincidências, e você verifica também que outras coincidências futuras acabam ficando transparentes, e é natural, é leve, não precisa ficar se perguntando nem como, nem quando, nada, descubra o que e por que, esse é o tópico chave, o que e por que, sem ficar desesperado, como e quando, surgem, como e quando, eu uso bem essa expressão, transbordam, porque você vai tendo conhecimento, vai sabendo mais a respeito da consciência, e vai tendo respeito com as pessoas com as quais você conversa, independente de saber se faz A, faz B, não faz nada, não importa, se a pessoa chegou até você, a outra coisa também que eu descobri, que a gente atrai as pessoas, não precisa ficar fazendo propaganda, falando, nada, 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 essa sintonia é tão intensa, que, na verdade, as pessoas acabam aparecendo, surgindo, falei, nossa, mas, aparecem, aparecem por quê? tem coisas para compartilhar, tem coisas para aprender, tem coisas para ensinar, sempre existe essa troca, e essa troca é um despertar de consciência aqui, agora e sempre, outra coisa que eu descobri, eternidade é aqui e agora, não é só lá depois que morrer, não, é aqui e agora, eu fiquei, assim, horrorizada com isso, falei, nossa, mas, eu tinha aprendido que a eternidade era só depois que morresse e que ia para o céu ou que ia para o inferno ou que ia para um tal de purgatório, ai meu Deus, como que vai ser? Não, eternidade é aqui e agora, quando você faz o exercício da sua consciência, da sua criatividade, na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas coisas, com que sentimento você anda lavando uma louça na sua casa? Com raiva? Ai, que porcaria, vai ter que lavar, vai ter que enxaguar, vai ter que secar, vai ter que deixar? Com que sentimento você está fazendo essas coisas básicas? É esse sentimento que você está levando para qualquer outra área da sua vida. Com que criatividade você está limpando a sua casa? Com que criatividade você está amando o seu esposo? Está amando a sua esposa? Está considerando e respeitando o seu filho? Que raio de sentimento que você está cultivando dentro de você? É esse sentimento que gera as reações que você acaba atraindo. Simples assim. A gente é um imã. É um imã para oportunidades. É um imã, infelizmente, para aquelas coisas que nem sempre são tão agradáveis, né? porque a tomada está ligada onde você conecta. Aí eu até brinco com o Walter, eu falo, nossa, mas eu agora me conectei com a tomada de Deus. Eu falo, nossa, mas por quê? Porque é uma coisa imensa, gigante e que vai dando sabedoria. Cada vez mais sabedoria. Inclusive, a primeira passagem das escrituras que eu estudei foi quando Salomão conversou com Deus. Porque Deus falou, nossa, mas o que você quer? E Salomão ia ser o bendito do rei, tá? Depois de Davi, tudo tinha sido escolhido para ser rei. Então ele podia ter pedido a morte dos inimigos, você entendeu? A derrota de todos aqueles que eram contra ele. Ele pediu para Deus, eu até me emociono, duas coisas. Me dá conhecimento e sabedoria para exercitar o propósito que você Deus tem para mim. Nossa, isso é maravilhoso, emocionante e profundo, mas real, direto, claro, objetivo, aqui e agora. Me dá sabedoria para eu exercitar o propósito da minha alma. é profundo e ao mesmo tempo simples, rápido, claro, fácil. É só não ficar travando no ai, como, ai, quando, que isso aí trava tudo. Mas, se não tiver o nem como, nem o quando, se souber o porquê e o o quê, nossa, já faz absolutamente toda a diferença. E não é só diferença para você, é diferença para a humanidade, porque você coloca seus talentos exclusivos em ação para a humanidade. isso é muito profundo, muito lindo e muito claro, muito prático, muito fácil. Mas, muitas pessoas acabam colocando aquelas travas. Ah, porque a prioridade é fulano de tal. Ah, porque a prioridade é a firma. Ah, porque a prioridade está sempre fora dela. Muitas vezes as pessoas acabam se travando por causa disso. Porque acho que a prioridade é as coisas que estão fora. Elas olham, por isso que algum site de fofoca tem, nossa, zilhões de inscritos. Por quê? As pessoas estão olhando para fora. Ai, porque alguém fez não sei o quê. Ah, olha só o que o outro está lá fazendo. Mas não olha o próprio. Não olham para si mesmas, para dentro de si mesmas. O que me realiza, o que me alegra, o que eu amo, 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 amo fazer. Elas acabam não percebendo isso. E as coisas cotidianas também fazem com aquele sentimento de raiva, de revolta. Para que isso daí? Então, na verdade, essas são as experiências que eu vou obtendo e descobrir que muda e muda e evolui e cresce a cada dia. e de uma forma espontânea, de uma forma maravilhosa, que aparecem pessoas, situações, fatos, coisas que eu não conhecia. Assim, como eu demorei, nossa, de 2009 a 2018 para descobrir o conceito de EQM. Uma coisa que eu já havia vivido só depois que eu fui descobrir o que que era esse negócio de EQM. Eu falei, nossa, nome chique, o que será que é isso daí? Então, até então, até você não saber que isso tinha um nome, que outras pessoas tinham vivido também coisas semelhantes, o que você achava que tinha acontecido com você? Era um sonho? Ou o que era? Não, era uma coisa muito real para ser só um sonho. E foi uma transformação muito grande. Por quê? Depois da EQM, percebi que essa mentoria espiritual continua. Depois da EQM, esse direcionamento em paz, tranquilo, em especial quando eu fecho os meus olhos, medito, e peço para Deus falar comigo, que na verdade antes, nossa, a tagarela aqui só falava com Deus, ai Deus, ai pelo amor de Deus, eu preciso disso, ai pelo amor de Deus, eu não quero aquilo, ai, eu falava, mas não deixava Deus falar nada. Hoje, é o contrário, é o contrário. Eu relaxo, acalmo a minha mente, os pensamentos, na hora que eu estou bem neutra. Deus, eis-me aqui, fala, fala que eu te escuto, e transborda, a informação vem, e é maravilhosa, criatividade, ai, é um gigante, maravilhoso, desde as coisas mais básicas, eu estava dando o exemplo de lavar uma louça, sei lá, limpar uma casa, até, coisas, gigantes, de dons e talentos, exclusivos, mas que você aplica em absolutamente tudo, até na hora que você toma um banho, até nas coisas mais cotidianas, de varrer uma casa, até, ir no supermercado, conversar com uma caixa, até isso, até essas pessoas acabam sendo atraídas, nossa, mas você está sempre alegre, feliz, nem parece que você viveu essa tragédia toda que você viveu, porque cidade pequena, né, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né, eu falo, nossa, mas nem parece que você viveu essa tragédia toda que você viveu, você está sempre alegre, feliz, contente, ah, me dá um segredo, aí o Walter falou que você tem agora um canal, você está fazendo umas coisas, mas ele não soube dizer o que ele é, e aí eu falo, natural, como a gente está conversando aqui, que é o desenvolvimento de consciência, que é para crescimento de dentro para fora, que eu só sabia e achava muito bonito na teoria, mas hoje vivo na prática e sei que é simples, que é fácil, mas que a gente tem que tirar as cascas de cebola que a gente tem, emocionais, que a gente muitas vezes nem percebe, está no automático, está fazendo as coisas por causa dos outros, está fazendo as coisas porque o mundo fala que é bom, está fazendo, 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 e não está exercitando essa criatividade do amor, quando você ama, ama, ama alguma coisa, se dedica a fazer aquilo, isso é maravilhoso, porque você não precisa nem se preocupar nem com como e nem com quando, acontece, e acontece de uma forma muito maior do que você pede, poderia pedir, pensa, ou até pode imaginar, é isso que eu tenho vivenciado, na verdade, é só uma coisa que, é, tipo, até brinco com o Walter, transmimento de pensação, penso alguma coisa, puf, outro dia eu estava lembrando de uma amiga minha dos Estados Unidos, que ela é brasileira, mora na cidade vizinha, a gente sempre faz contato através do Facebook, ela viveu bastante tempo na Itália, viveu nos Estados Unidos, e eu tenho bastante saudade dela, aí um dia eu mandei uma mensagem para ela, nossa, mas que saudade de te dar um abraço, vem, eu falei, ué, você está nos Estados Unidos? Não, acabei de tirar aqui no Brasil, olha que coincidência, e está estudando, é, coincidência mesmo, e está estudando exatamente essa questão de desenvolvimento da consciência também, e aí, na verdade, a gente fica assim, pouco que aberta, porque as coincidências aparecem, hoje ela vive na Espanha, se especializou nessa parte de desenvolvimento da consciência, nossa, e está indo de vento em popa, então, até os relacionamentos, até a espontaneidade, até as conversas, tudo acaba girando em torno daquilo que você ama com sinceridade, e não é pesado, é leve, é tranquilo, te traz paz, se tem alguma coisa travada, ah, vai dar uma olhadinha lá dentro que ainda tem alguma sujeirinha para tirar, alguma casca de cebola que está lá esperando para ser limpa, eu, em especial, encontrei o Ho'oponopono, que é uma técnica de fazer exatamente repetição, e aí o sentimento surgia, né, aí conheci o Joel Goldsmith, que estuda exatamente as Sagradas Escrituras, mas que fala de uma forma metafísica, transcendental, sai da dualidade, vive a unidade, vive exatamente essa plenitude que Jesus veio nos ensinar, que nós, ocidentais, temos exatamente essa sintonia, e Joel Goldsmith explicou exatamente isso, e aí vão aparecendo exatamente algumas outras fontes de conhecimento, de metafísica, de leis herméticas, de várias outras modalidades de tema que fazem absolutamente toda a diferença, e mais é uma coisa pessoal e intransferível, não é uma coisa, ah, tem um roteiro, ah, no primeiro ano você vai estudar isso, ah, no segundo ano você vai estudar isso, ah, no terceiro, não, na verdade, eu percebi, pela minha experiência, que é contínuo, e que aparecem exatamente as linhas de estudiosos que têm aquela resposta para aquela pergunta que você tem. Agora, estou começando a estudar a Neville Goddard. Neville Goddard faz exatamente essa transposição daquilo que está nas Sagradas Escrituras, mas com essa abordagem metafísica. com essa abordagem da consciência, com essa abordagem daquilo que é falado na palavra, mas que faz absolutamente todo sentido prático aqui, hoje, agora, mas sem religião absolutamente nenhuma, só pegando as sabedorias das Escrituras, assim como as outras Escrituras religiosas ao redor do mundo, têm exatamente a mesma sabedoria. mas para culturas completamente distintas. Mas é essa mesma finalidade, de integrar a gente com Deus. Eu falo de ligar na tomada aonde o poder infinito está e que está dentro da gente também. Aí a gente vai conhecendo outras pessoas que nem são dessa área filosófica, dessa área de crescimento da consciência pessoal, mas que a gente vê que elas estão empenhadas em fazer aquilo que elas amam, aquilo que é propósito de alma delas. Eu admiro essas pessoas porque elas estão sendo úteis naquelas atividades que elas sentem que são o propósito de alma da vida delas. Aí eu vejo algumas informações, algumas mobilizações, algumas pessoas que fazem exatamente aquilo porque tem exatamente aquela motivação interior, aquele dom, aquele talento. E isso, na verdade, transforma a humanidade. Imagina se a pessoa descobre o propósito da alma dela, porque ela já fez exatamente essa sintonia com a fonte criadora do universo, e ela consegue desempenhar essas atribuições em paz, tranquilidade, em amor, seja ela uma dona de casa, seja o que for as atribuições que ela estiver fazendo, criando os filhos, a maturidade que ela não vai passar para os filhos dela. E essa transformação é de dentro para fora. Uma coisa que eu achava que era na teoria, mas é na prática. Influi, transborda, aquele conhecimento que é necessário, você encontra. na verdade, sabe, você falou coisas tão importantes que eu não quis bem pousá-la em terra pena, o que eu percebo é o seguinte, é bom comentar isso com as pessoas que gostam de assistir relatos de EQM, elas querem saber o que foi que Jesus falou para você quando você encontrou ele, mas eu quero justamente relativizar essa curiosidade porque eu percebo assim, Jesus veio com você, ele não ficou lá, ele continua falando todos os dias e tudo isso que você acabou de falar para a gente foi o que ele falou. E outra pergunta que as pessoas fazem, como é que ele fala com você, você escuta a voz dele, é voz de homem ou é voz de mulher? Eu sou áudio vidente, depois da EQM despertou essa sintonia, ou eu sinto no meu peito em amor, em tranquilidade, ou ouço eu e o pai somos um, ouço não julgueis para não ser julgados, e assim, a palavra que era uma teoria, nossa, vira uma prática e vira uma coisa maravilhosa, que Deus é um fogo consumidor, que consome exatamente tudo aquilo que tira a conexão e a sintonia com ele. Então, todas aquelas coisas que eu aprendi na teoria, na decoreba, eu percebo que elas surgem, mas elas surgem com um sentido e com um significado prático. Nossa, como que eu não tinha percebido isso antes? Era uma decoreba, tipo, na escola, quando você aprende geografia, quando você aprende matemática, quando você aprende português, da escola você sai na decoreba, ah, sei fazer dois mais dois, mas é diferente na hora que você chega no supermercado e tem que fazer uma conta, é diferente na hora que você olha o mapa e tem que fazer uma viagem para não ser aonde. Aí, você começa a vivenciar tudo aquilo que você aprendeu na teoria, na prática. Ah, quando você tem que fazer uma palestra, aí você tem que exercitar o seu português que você aprendeu na escola. Então, sair dessa teoria para vivenciar tudo aquilo que você aprendeu na prática é muito gratificante. e essa sintonia, esse contato com Jesus é maravilhoso, porque é natural, leve e, nossa, emocionante mesmo. Às vezes, eu fecho e agradeço, fecho os olhos e agradeço e sinto exatamente a mesma presença de Cristo que eu tive na EQM. A sensação de amor, de atenção, de aconchego, nossa, de amor infinito. É muito intenso e muito leve ao mesmo tempo. Não dá para esquecer depois que passou a EQM, vai demorar muito tempo e mesmo assim eu sei que os detalhes não vão ser esquecidos, não. mas a voz que às vezes ouço é uma voz masculina e vem no chakra cardíaco uma sensação de amor, de acolhimento, de compreensão. um sentimento. Criatividade, é, é um sentimento. Mas às vezes em meditação eu na verdade sinto aquela presença de Jesus similar a que eu tive lá na EQM, a mesma. A impressão que eu tenho é que assim, a pessoa quando tem um EQM tem uma experiência dessa fumacinha que você falou que sai do corpo, ela volta mas parece que fica uma abertura que não é comum a todo mundo, é comum a quem teve essa experiência da primeira saída. Quando há uma primeira saída parece que não se fecha, fica um como uma janela aberta direto assim, de comunicação mais ampla e fácil com o divino. O que pode ser uma barreira para quem não teve um EQM, né? Como a pessoa faz para abrir essa janela? Será que tem um jeito? Eu acredito que sim. Existe uma metodologia metafísica aonde você se projeta fora do seu corpo. Eu cheguei a estudar isso também. E essa projeção fora do corpo você tem exatamente a vivência nessas dimensões também. Mesmo não necessariamente tendo um processo traumático de EQM, de coma no hospital. Mas esse desdobramento energético também é possível. Pois é, tem muita gente que chega a desejar ter um EQM para poder alcançar esse estágio. mas eu acho assim, a pessoa não deve desejar isso porque a EQM sempre se vem acompanhada de um trauma muito grande, às vezes físico, às vezes familiar, afetivo, de sofrimento não só para você como para a família. Imagina o acidente que você sofreu, que tragédia para aquele momento, para a família. então essa via que você está aí falando que seria uma via de desenvolvimento também de desdobramento através de algumas técnicas, a pessoa pode buscar isso e não desejar um EQM para não ter que passar por um trauma. O EQM acontece com o que precisa, mas a gente pode buscar essa conexão com o divino através de outros meios também. Sim, na verdade essa questão do desdobramento é uma questão muito importante, interessante, aonde você abandona o corpo físico também e tem exatamente aquele cordão energético onde você é projetado para o plano espiritual para vivenciar exatamente essas experiências do plano espiritual também. Esse desdobramento energético é similar a um EQM, porque você vivencia outras dimensões também sem necessariamente ter esse impacto físico, emocional, familiar, sem essa necessidade, entendeu? E você vive esse tipo de experiência hoje ainda de desdobramento, de visita a outros planos? Sim. Na verdade, eu descobri que essa visita a outros planos é atemporal também. Eu posso voltar para algumas experiências como a que eu tive de uma outra vida minha, que foi em 1822, como posso progredir, como posso fazer contato com outras consciências muito mais evoluídas do que nós, que na verdade não tem exatamente as mesmas restrições de cultura, de mentalidade, de educação que nós temos. que existem essas outras consciências também. Bom, então, eu tenho certeza que a gente não vai esgotar aqui, né, todo esse conhecimento que você tem, nem toda mensagem que você tem para passar para a gente através dessa experiência que você teve, né, mas a gente vai deixar, inclusive eu vou colocar aqui um tag aqui na nossa, no vídeo, que direciona para o seu canal o Somos Eternos Infinitos e Infinitos, Somos Eternos e Infinitos. Eu vou colocar um tag para quem precisar e quiser conhecer você mais de perto, quiser dialogar com você, possa entrar em contato com você, inclusive eu sei que você tem muitos outros vídeos lá já gravados e você também a partir de perguntas que surgem nos comentários você pode gravar outros vídeos, então vamos fazer essa conexão aí do nosso público com o seu, inclusive eu quero deixar aqui claro, né, para todo mundo que eu não quero desenvolver o meu canal, eu quero desenvolver uma rede de conexões, se possível, entre vários canais para que o trabalho cresça, para que a consciência se expanda, se expanda, né, isso que as pessoas tanto gostam que eu trago aqui no meu canal, você também traz no seu, então eu quero convidar, aproveitar para convidar todo mundo que está se despertando aí para essa questão aí da necessidade de entrar em contato com essas experiências, alguns estão criando canais, né, inclusive pessoas que deram entrevistas aqui no meu canal, estão também criando seus canais, então eu quero dizer que fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para a gente fazer conexões do tipo dessa que eu fiz com você agora, porque nós precisamos crescer, mas crescer juntos, e não individualmente, vamos fazer uma rede aí para ver se a gente dá um upgrade aí nessa consciência do nosso país, né, do Brasil, a gente está precisando tanto disso agora, nesse momento, né, a gente tem essa consciência, e a gente vê como tem tanta gente aí no poder que poderia fazer tanta coisa, se tivesse um pouco mais de consciência, poderia agir de uma outra forma, de uma forma menos egoísta, menos partidária, né, porque até o nome partido, que a gente usa na política, mostra como nós estamos segmentados, divididos, e às vezes a gente se degladia, e às vezes embora todos querem o melhor para o Brasil, mas terminam competindo entre si ideologicamente, então, se a gente desenvolve essa consciência, a gente supera essas limitações, esse partidarismo, e a gente começa a pensar em união, pensar como uma coletividade para o bem de todos, e não de alguns, então, eu acho assim, quero colaborar com essa difusão aí, dessa mentalidade, né, comunitária, e estou aí à disposição de todos vocês que se interessam pelo assunto, que tem canais, que tem sites, que tem livros escritos, né, fiquem à vontade aí para a gente se conectar, e a partir de agora também quero manter essa conexão com o Mônica, e com o público que tem acesso ao canal dela, tá bom? Excelente oportunidade, e eu descobri também que essa necessidade de consciência é muito maior do que eu imaginava. Hoje, alguns inscritos, tanto no canal como no grupo do Facebook que conhecer Deus na prática, são muitos, de muitas origens e de linguagens diferentes, franceses, americanos, ingleses, africanos, eu percebi que nesses contatos com essas pessoas, muçulmanos, até esses buscam exatamente uma renovação da consciência. Quando eu começo a falar alguns conceitos básicos da consciência, alguns falam, nossa, mas é isso que eu quero e eu não tinha descoberto ainda. Então, essa amplitude é muito maior até do que eu inicialmente pensei. bom, então, você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Sim, Paulo, eu gostaria de agradecer esse convite, de agradecer essa sintonia e de agradecer essa cumplicidade que a gente estabeleceu em querer exatamente o desenvolvimento da consciência das pessoas, que as pessoas encontrem com a gente e com essas outras fontes as respostas para que elas descubram o propósito da alma delas também. isso é maravilhoso, isso é incrível e isso não tem nada estritamente relacionado só com filosofia, só com espiritualidade. Em todas as áreas do conhecimento humano aqui na Terra, você precisa e pode exercitar esses seus dons e talentos exclusivos e estabelecer o propósito sincero da sua alma em amor. do conhecimento do conhecimento do conhecimento Obrigado.